Salve, salve meus trutas! Mais um vídeo aqui no canal do Ranger01, que já deixe seu like, inscreva-se no canal, tamo junto e é nóis papai! Esse vídeo era o seguinte, ele tá gravando o nosso mano Giovanni, matador monstro, segue o vídeo papai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tem um atrás do contêiner azul! Atrás do contêiner azul! Então rapaziada, vamos pra missão! Mano, a missão era o seguinte, lá na área do sniper, no caso aí era a favela, o Giovanni, com o time dele claro, tinha que prender o dono do morro! Segue papai, segue o vídeo! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.